Como todos estão ligados, estamos vivendo em momentos bastante complicados de pandemia, em que todo cuidado acaba sendo pouco, porém é muito necessário. E a atriz Beth Faria disse, em entrevista ao programa combial da GNT, que tem uma doença incurável. O acontecimento autoimune, considerado uma sacanagem pela atriz, é artrite reumatoide, doença que causa, a longo prazo, limitação da movimentação. O budismo tem uma coisa sim, dos quatro sofrimentos da vida, ninguém escapa. Nascimento, doença, velhice e morte. Então, eu tenho uma doença que não tem cura, que é artrite reumatoide, autoimune. Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune o corpo fez, se o corpo fez, como é que não desfaz? Ainda não descobriram. O caráter autoimune da artrite está vinculado à ação de anticorpos, células de defesa do próprio corpo, que atacam determinados tecidos, por entenderem arronhamente que eles não fazem parte do organismo. A doença, de fato, não tem cura, mas pode ser controlada e ter sua evolução retardada com o uso de medicamentos e fisioterapias. A primeira manifestação da doença é a inflamação das articulações, principalmente da membrana sinovial, uma espécie de capa que encobre a articulação. Os primeiros sintomas são dor, inchaço, inflamação e rigidez das articulações. E com a progressão da doença, as complicações mais comuns são as deformidades, desgastes articular e perda funcional, o que impacta grandemente na realização de atividades rotineiras e profissionais. Pois é, pessoal, a atriz já é um pouco avançada de idade e que todas as pessoas dessa idade têm muitas doenças e são muito mais frágeis do que as pessoas mais novas. Então, desejamos que Deus possa dê força para ela se curar o quanto antes e que ela possa continuar atuando na tela de nossas TVs. E se você gosta da atriz, deixa aí para ela uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última notícia. Firdons Bengun, a famosa atriz veterana do Paquistão, que alcançou a fama por seu papel icônico no filme Ré Ranjá, de 1970, faleceu aqui na quarta-feira. Ela tinha 73 anos. Firdons foi transferida para um hospital em Londres na terça-feira devido a uma hemorragia cerebral onde ela respirou pela última vez na quarta-feira de acordo com sua família. Uma protagonista dos filmes paquistaneses dos anos 70 e 80, Fiddons começou sua carreira no cinema em 1963 com o filme Furnos, no qual teve um papel de coadjuvante. Ela teve uma folga do filme Managy em 65. A partir de então, não teve como voltar atrás. Seu papel icônico em Ré Ranjá a tornou a atriz mais procurada na década de 70. Fiddons atuou em mais de 150 filmes em Pijambi, Urdu e Pastó. Ela se casou com o ator Akimau Khan, que morreu em 67. E mais tarde, ela se casou com o ator Ijaz Durani, que interpretou o papel principal masculino em Ré Ranjá. Ela deixou seus três filhos, dois filhos e uma filha. Pois é, pessoal, perdemos uma grande atriz muito famosa no Paquistão, né? Então, desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que ela possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.